Bom pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Matos e desde já te peço que você se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, compartilha e assista outros vídeos aqui do nosso Power of Canvas, Data Mining, é uma ferramenta bem abrangente, ela pode ser utilizada para diversas ocasiões e você pode ver muito bem isso também, além da documentação, eu trago os tutoriais, todos deem vindo aqui. de data, transformação, visualização, conexão de dados, hoje a gente vai ver sobre o LineShark, mas antes eu peço também para você vir aqui e me seguir no LinkedIn, Felipe Arruda Matos, pode vir aqui conversar comigo, eu respondo mais rápido dessa forma. Bom, vamos falar sobre o LineShark, que é um recurso do TimeSeries, onde você vai encontrar essa biblioteca, você vê em Options, Edson, ele demora um pouquinho para carregar aqui, para carregar as listas, porque ele vai ver quais as bibliotecas que eu tenho, já tenho quase todas aqui, e está aqui a de TimeSeries, então você tem algumas ferramentas aqui que podem te auxiliar nas suas análises. E aí, depois que você conecta, ele vai aparecer aqui como uma bibliotecazinha, e aí você vem em TimeSeries, e tem essas opções aqui para você utilizar, ok? E uma delas é o LineShark. Bom, vamos começar aqui com a nossa descrição, ele fala que a visualização de TimeSeries, ou seja, séries temporais, sequência e progressão, é a visualização mais básica de séries temporais que você pode imaginar. E aí, ele mostra alguns inputs, ou seja, algumas entradas que você pode fazer. A série temporal, que é o dataset que você vai utilizar aí, ou ele vai falar aqui que, posteriormente, as output by as time series widget, ou seja, ela vai ser utilizada posteriormente, né? Que você vai utilizar aí, temos as features, que são as listas de atributos que podemos utilizar, e forecast, que basicamente seria a previsão, né? Dentro de uma série temporal, que é TimeSeries forecast as output by one of the models, né? Então, a gente pode utilizar esses dois modelos, que inclusive tem aqui, que é o ArrimanModel ou VarModel. A gente vai utilizar a varmodel aqui, para a gente dar uma olhada na nossa previsão, ou seja, aqui você pode visualizar as séries temporais nesse widget, e ele fala aqui o seguinte. Nota aqui, the line option will display the data connected line, ou seja, a gente tem a opção de line options, ou seja, os nossos dados, eles estarem conectando através de uma linha. E ele fala aqui, em caso de non-existent data, ou seja, dados não existentes, o widget, ele vai mostrar para a gente, e depois disso, a linha vai ser desenhada para ser conectada com o último, né? Value with the next one, ou seja, com o próximo. E em caso de valores faltantes, ou seja, missing values, o widget, ele não vai desenhar, will not draw the line, e vai deixar esse gráfico desconectado, né? Então, para uma melhor visualização, ele recomenda que a gente use uma coluna option. Então, ele te dá alguns passos aqui que você pode utilizar, né? E tem até o tipo de gráfico, ou seja, linha, step line, column, área, versus, button, remove, associate, short. Então, a gente pode utilizar isso aqui. E vamos utilizar o nosso modelo, né? Usando o Yahoo Finance, que foi o último vídeo que a gente gravou, para dar uma olhada nos previous years, né? E a gente pode observar que a data, ela aparece sim aqui no line, short, né? Então, a gente tem aqui o nosso intervalo. E para ver a previsão, to see the forecast, a gente vai usar o var model, né? Aqui no nosso, para treinar o nosso modelo. E aí, vamos dar uma olhadinha, né? Vamos trazer esse modelo para cá, então, vamos ver aqui. Line short. A gente vai conectar aqui, time series, e vamos trazer o var model, né? Ou seja, o modelo de tempo, né? Usado ali no Zanosa Vector. Ele mostra aqui para você as entradas e as saídas, né? Bem bisugetivo, bem explicadinho aqui. Vamos trazer para cá e trazer para cá. E aí, vamos pegar um intervalo aqui de tempo, né? Deixa eu ver qual que ele pega. Provavelmente 2021 de julho até 22 de outubro. Então, vamos pegar o mesmo resultado aqui, né? Ok. 21 de julho. 20 de julho? É isso? Deixa eu ver aqui. De julho. 21 de julho, a 22 de outubro, né? Vou pegar aqui esse recorte. Vamos fazer um daude. É um recorte bem longo, né? Então, eu trouxe aqui 323 informações e 7 variáveis. E, natural, que depois a gente consiga ver aqui, através do nosso, da nossa visualização, né? As variáveis open. Vamos adicionar um novo aqui. Esse aqui eu quero o high. Vou adicionar mais um. Eu quero o open, high, low. Vamos adicionar mais um aqui. Vamos adicionar mais um aqui. Open, high, low. E vamos trazer o close. ou seja, através do nosso, a gente aqui tem agora o tipo de área, né? Vamos trazer o open blind, ou seja, pode ser um step line, ou seja, um graficozinho mais grosso, né? Aqui a gente pode trazer de coluna, deixa, acho que o volume em si ele é mais, ele é mais sugestivo para ser de coluna aqui. Volume. Column. Eu não acho tão sugestivo, porque está um intervalo muito grande, mas a gente pode ter uma visualização legal aí do que você for trazer para analisar, né? A gente está trazendo essa visualização aqui do Yahoo Finance, mas você pode trazer, por exemplo, a sua evolução de vendas em comparação com o tempo, né? Ao longo do tempo. É uma visualização importante e interessante para a gente trazer aqui, ok? Bom, vamos dar uma configurada aqui nesse var model, né? Vamos pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui como é que ele vai utilizar isso aqui. É, ó, tá certo, ele já está trazendo aqui, pessoal. Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Vamos deixar só uma, porque eu quero mostrar aqui para vocês como é que ele traz. Olha só. Está vendo aqui? Vamos pegar um, vamos imprimir um resultado menor aqui, porque eu acho que a gente vai conseguir ver isso de uma forma mais visual. Então, pessoal, vou pegar o período de 2023 mesmo, tá bom? Janeiro, até aqui o meu setembro, pronto. Até aqui, ó. E aí, de fato, aqui, nesse período, né? A gente tem, por exemplo, o volume. Ele fala que a tendência aqui é que nosso volume decaia, né? Nesse tempo aqui, ó. Isso pode ser muito positivo para alguma análise que você esteja fazendo e você queira tentar prever, né? O resultado de um volume, de venda, de valor líquido do seu produto. Isso pode te dar uma ideia de como, através desse comportamento, se você vai ter um prejuízo ou um ganho futuro, né? Então, isso pode ser um recurso muito útil, né? Então, eu deixando aqui padrão mesmo, o Varmodel, ele vai te trazer o avariado, os parâmetros, né? E ele também fala que as saídas, isso aqui é um ponto positivo, né? Você pode configurar, otimizar ou ordenar por alguma coisa que ele te permita aqui. E adicionar um vetor, né? Aqui também, ok? E você pode definir a quantidade de previsões que você queira e definir o seu intervalo também, confidência intervalo, ok? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha te dado uma ideia de como você pode utilizar o gráfico de linha aqui no Orange Canvas, tá bom? É um recurso bem legal, eu posso trazer posteriormente também, caso vocês queiram alguma análise real, ok? É de mercado e isso pode ser uma recomendação para futuros vídeos. Bom, desde já, se inscreve novamente, curte aí o vídeo, comenta caso você teve alguma dúvida, me segue lá no LinkedIn e até o próximo vídeo, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí